Eu queria trazer aqui para a nossa conversa um evento importante do ponto de vista da discussão da economia internacional que está tendo lugar no Rio. O Brasil assume a presidência do G20 e estão aqui no Rio os ministros, ou representantes também, dos ministros das finanças e presidentes de bancos centrais. Vamos dar uma espiada nisso e voltamos para a nossa conversa? Eu estou me referindo à participação do nosso ministro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesse evento que precede mais tarde a reunião dos chefes de governo e Estado, e ali o foco que o Haddad encontrou foi sobre a taxação global dos super ricos, que é parte integrante de uma declaração que está se preparando para ser pronunciada amanhã por parte desses representantes. Confira na reportagem de Rafaela Cascar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, parabenizou nesta quinta-feira o esforço internacional pela taxação dos super ricos, em discurso durante o terceiro encontro entre ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G20. A proposta do Brasil, que preside o grupo das 20 maiores economias do mundo neste ano, é de cobrar um imposto de 2% sobre fortunas acima de 1 bilhão de dólares. A expectativa de arrecadação é de 250 bilhões por ano. A expectativa do Ministério da Fazenda é de que o encontro resulte em uma declaração em conjunto nesta sexta-feira entre as autoridades apoiando a taxação dos super ricos. Segundo o ministro Haddad, os participantes do G20 reconhecem a importância da tributação internacional. Ele acredita que o assunto vai continuar na pauta mesmo quando o Brasil deixar a presidência. A intenção do Brasil é de que a tributação dos super ricos seja usada nos esforços mundiais para financiar a aliança contra a fome, uma das pautas apresentadas pelo governo Lula na liderança do G20. A cooperação tem que tomar mais espaço na agenda política internacional. Os países hoje estão em disputa frequente, comercial, militar e nós temos que, se nós queremos superar esse estado de coisas e deixar o extremismo de lado, nós temos que nos voltar para uma agenda de cooperação e de solidariedade. As palavras são muito bonitas, Caio. Do ponto de vista político, é evidentemente um balcão de projeção de ideias com realistas. Bom, William, de fato, a proposta mira 3 mil pessoas ao redor do mundo com visa arrecadar... Você está falando da taxação, né? Isso, essa taxação de super ricos. 2% da riqueza mundial, para quem tem patrimônio ativos ali, mais de 1 bilhão de dólares. São 3 mil bilionários. É isso, 3 mil bilionários no mundo. De fato, enfim, essa era uma das ideias principais, junto com as três principais ideias dessa presidência rotativa do G20. Mas a chance de tornar realidade é difícil. Ele consegue ali no fórum, né? Uma vitória política, diplomática, a construção, todos os países assinando. São 19 países, mais União Europeia e por aí vai. Mas isso para virar realidade, a gente vê dentro da realidade de cada país. Essa ideia de arrecadar mais, até para arrecadar mais, para gastar mais, ele tenta implementar aqui, é muito difícil. Então, enquanto, do ponto de vista político e diplomático, para fins de G20, ele conseguiu avançar, eles conseguiram avançar, porque é um documento inédito assinado com a mesma ideia. Agora, do ponto de vista de implementação disso dentro dos países, ainda mais considerando toda a resistência que o Congresso Nacional, por exemplo, tem em relação a essa ideia de ampliar taxações aqui no Brasil, é muito difícil. A ideia do governo brasileiro é que é o seguinte, se só um país fizer, o dinheiro foge para onde não tem. E esse é o princípio de tentar fazer uma coisa coordenada mundialmente. Mas a Janet Yellen, secretária do Zona Americano, o ponto dela é esse, porque é muito difícil você, é a mesma coisa da política fiscal. A Zona do Euro não conseguiu implementar uma política fiscal que seja a mesma para todos os países, porque é uma peculiaridade a forma, o sistema tributário. Então, a preocupação faz sentido. A premissa é, como aconteceu já, aqueles países que implementaram taxas sobre herança, sobre fortunas, teve muita gente, francês, que virou russo, porque na Rússia não pagava a mesma taxa. Então, o Haddad fala um pouco dessa coisa da evasão. Então, é um princípio bacana, legal, justo, legítimo, mas é, inclusive, para quem gostaria que acontecesse, é muito difícil implementar, até politicamente. Agora, as instituições representadas nesse encontro preliminar no Rio eram, a FMI, por exemplo, mas também a OCDE. Por que o Brasil não entra na OCDE, Loura do Bom? É, porque o Brasil, e aí o Otaviano, inclusive, acompanhou esse processo, o Brasil não adota as medidas que são necessárias, acho que faltam cerca de 160 aspectos, cláusulas lá que são necessárias para encher para chegar nisso. são questões tributárias, questões de ambiente de negócios e tal, regras, normas, etc. E o Brasil ainda tem esse protecionismo comercial e tal. É, na verdade, o governo anterior era a grande proposta do Paulo Guedes, o governo Bolsonaro avançou, mas a visão da política econômica, a visão do PT é contrária, acho que o Brasil perde, tem algumas cláusulas ali específicas a compras governamentais, a restrição de mercado, o Estado, então isso parou. É um princípio neoliberal, né, dos países muito ricos. No governo Bolsonaro, Paulo Guedes avançou, mas aí com o PT parou. É, o presidente Lula chegou a dizer no início do governo que ia negociar as regras da OCDE, né, como se fosse uma negociação comercial, né, mas se você diminui o rigor, a OCDE perde um valor como um selo de atratividade e investimentos, né. De governança, né. Deixa eu trazer de novo o Otaviano Canuto lá em Washington. Canuto, quando a gente olha para o G20, uma das origens do G20, uma delas, né, era o lá atrás, lá atrás, muito lá atrás, eu estou falando de, nossa senhora, 30 anos lá atrás, o G7 nasce como um grupo para coordenar problemas de economia, sobretudo. Evolui, não vamos contar toda essa história aqui em meio minuto, o G20 tem que capacidade hoje, Canuto, de coordenar questões econômicas que afetam todos os países? Eu tenho uma capacidade ilimitada, William. É importante o seguinte, eu participei, tive a oportunidade de acompanhar e de estar presente em reuniões lá no início. Em grande medida, o G20 foi criado, inicialmente, como um fórum para educar os mercados emergentes, né, foi logo depois da crise... Educar, a palavra, educar. É, literalmente. Long Term Capital Management, depois da crise asiática, depois da moratória russa e o efeito que eles tiveram sobre o mercado financeiro nas economias avançadas, aí os caras dos países avançados escutam, epa, esse negócio de mercado emergente aí, não dá para a gente ignorar, ficar lá a parte não, porque isso tem repercussão sobre nós. E isso foi, particularmente, depois da crise do LTCM. Então, eu participei das primeiras reuniões, de algumas reuniões do G20, era um negócio educacional mesmo, sabe, regulação bancária, regulação financeira, vocês têm que fazer isso, etc e tal. Pois bem, aí vem a crise financeira global, que não, por acaso, é um momento em que o G20 é upgraded, é levado para o chefe de Estado. Eu estava em Washington, eu era VP no BID, eu lembro daquela reunião em que o Bush entrou na sala, presidida, inclusive, pelo Guido Mantega, na época o Brasil na chefia do G20. E ali você tem um upgrade, porque, a rigor, ficou claro como, dado a importância dos mercados emergentes no contexto econômico global, e os mercados emergentes estavam razoavelmente bem depois da crise financeira global, enquanto os países avançados aqui pareciam mergulhados numa crise que demoraria, então, a ideia era chamar, botar a responsabilidade e trazer os mercados emergentes. Era essa articulação institucional para o G20, ela, desde então, avança em alguns momentos, nem tanto em outros. A rigor, o G20 é um mecanismo de coordenação, de consulta, funcionou muito bem durante a crise financeira global. Foi depois da reunião de ministros de G20 aqui em Washington, em 2009 e 2008, que a malta toda foi para casa e anunciou grandes medidas, grandes pacotes que foram importantes para o mundo não entrar numa crise profunda. Então, o alcance do G20 é um alcance de coordenação, é um alcance de negociação de medidas múltiplas, o que me permite fazer um pequeno comentário sobre a proposta em discussão, que é a seguinte, ela é ótima em intenções, ela é bem a cara do que o governo Lula quis colocar como sua face no G20, que é trazer o tema da prosperidade compartilhada para ser considerado prioritário e assim por diante. Agora, ela tem problemas de execuibilidade na implementação que diferem, por exemplo, daquilo que a Janet Allen trouxe em termos de unificação de taxações corporativas. Aquela unificação de taxações corporativas e que os membros do G20 até chegaram a um acordo em relação ao imposto, elas foram para evitar a arbitragem, para evitar, digamos, que as empresas façam o jogo que a Thais mencionou dos impostos. Uma vez escrevi um artigo, porque a poupança de Mariana, a francesa todo ano escolhida para ter o busto, que enfeita as reparações francesas, quando foi a Letícia, no final dos anos 90, houve um escândalo muito grande, porque se descobriu que a poupança dela estava na Inglaterra. Então, houve o paradoxo na França da Mariana ter o busto na França e a poupança na Inglaterra. Então, esse movimento da Janet Allen de unificar níveis de tarifas faz todo sentido para evitar a arbitragem entre eles. Sim, Caruto, mas... Porém, só para completar, sem unificação de receitas. Essa proposta levantada pelo Brasil agora, ela envolve um passo além, que ela envolve, de uma maneira ou outra, a utilização desses recursos tributários para objetivos quaisquer que sejam. É um passo mais complicado. Parece que a gente não consegue fugir das nossas discussões domésticas transferidas lá para fora, Thais. Não, não dá, porque o Lula tem esse desafio de querer ser o líder do combate à fome e de uma solução financeira para os países mais pobres. Enfim, ele, nesse mandato e nessa posição da presidência do G20, ele tem que usar mesmo essa plataforma. Mas, assim, se não funciona para o Brasil, dificilmente vai funcionar para o resto do mundo. Thais, começando por você, muito obrigado pela participação. Boa noite. E lá, a você, meu, muito obrigado por ter participado do programa. Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial e boa noite. Boa noite.